Olá, meus filhos de fé, tudo bom com vocês? Espero que sim. Pessoal, o pai tá passando aqui pra deixar a promoção pra vocês, tá? A partir de hoje, dia 30 do 3, todos os trabalhos aqui do pai Rafael estão com 50% de desconto, tá bom? Então, separação, amarração, destruição, morte, todos os trabalhos, riqueza, prosperidade, tá? E pessoal, tem novidade chegando, tanto no canal do YouTube, quanto no TikTok, no Kai, no Kawai, tá? O pai tá meio sumido da rede social, porque a gente tava com um probleminha de internet, né? Nossa internet restabeleceu, foi ontem, então os atendimentos já estão normais, ok? 50% todos os trabalhos a partir de hoje, 30 do 3, tá? Eu vou colocar por 15 dias, mais ou menos, tá? Pro final do mês, pessoal querer fazer o trabalho e o dinheiro tá curto, então vamos colocar a promoção pra vocês aí, tá bom? Lembrando que vai começar a ter live agora, tanto no canal do YouTube, quanto aqui no TikTok também pra vocês, caixinha de pergunta, tá bom? Pode tá na correria aí pra vocês, por causa dessas novidades que estão vindo, mas tamo junto. Lembrando, os meus resultados são a partir de 15 dias, agora vocês têm depoimento aí, qualquer dúvida, meu WhatsApp, 029 9026 7412, tá ok? Forte abraço, vai Rafael.